Oi, gente! Vou mostrar pra vocês a receita de um brownie de chocolate sem açúcar. Pra essa receita, você vai precisar de apenas 4 ingredientes. Eu vou começar colocando meia abóbora no forno e deixar ela por uns 40 minutos, até que ela fique bem cremosa. Pronto! Depois de 40 minutos a 200 graus, a nossa abóbora está assada. Agora eu vou retirar a polpa e colocar no processador. O próximo ingrediente é o imunoveg. O imunoveg é um blend de proteína vegana percursor de glutationa. Glutationa é um poderoso antioxidante do nosso organismo. Eu vou utilizar 3 scoops. Agora só mistura bem, até ficar bem cremoso. Pronto! Agora é só colocar a massa dentro de uma forma já untada. Pra finalizar, eu vou colocar com a sainha picadinha e chocolate. Após assar, por 30 minutos a 180 graus, está pronto. Agora é só servir. Música 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 Tchau, tchau.